A terça-feira segue com o sol, com muitas nuvens e períodos de nublado o dia todo. Em Poços de Caldas, a temperatura mínima prevista é 13 e a máxima chega aos 27 graus. Em Andradas, a mínima será 12 e a máxima também será 27. Em Bandeira do Sul, a mínima será 14 e a temperatura máxima não passa dos 28 graus.